Olha só isso, dá até para olhar a previsão, e olha só isso, também dá para fazer isto, dá para fazer muita coisa com esse programa aqui que eu vou mostrar para vocês, muita coisa legal, então se você quer saber como que faz, tem todos os efeitos e tudo mais, fica no vídeo até o finalzinho que eu vou mostrar como que é feito, tá bom? Opa! Muito bem pessoal, então eu vou mostrar aqui para vocês onde foi feito, então eu peguei esses efeitos como demonstrativo aqui para vocês aqui no Filmora, Filmora é um programa que é cheio, então eu quero mostrar aqui para vocês que eu peguei essa parte aqui, o início do vídeo que foi feito ali, foi feito aqui então, fiz aqui no programinha, olha só, então eu fiz o início, fiz todo esse videozinho aqui, pelo Filmora mesmo, e adicionando aqui esses elementos que foram colocados aqui, eu não vou mostrar como foi feita a edição e tal, porque o intuito do vídeo não é mostrar como editar vídeos, e sim os efeitos e elementos que o Filmora tem. então olha só que vocês podem ver aqui na galeria aqui de efeitos, elementos no caso, existem muitos, existem muitos elementos assim, tanto quais esse planeta, essa lua né, a lua aqui, ou terra, você vê como tu quer, várias fumaças, os fogos, esse efeito aqui eu usei na verdade os dois, para fazer no início lá né, o certo seria usá-los na mão, mas eu quis fazer como se estivesse a gente lançando eles, tem vários que você pode usar na mão, né, então aqui você pode ver aqui ó, tem muitos elementos legais que você depois pode usar a criatividade para criar vários vídeos bem bacana e com efeitos. E falar em efeitos então aqui ó, a gente pode ver aqui que tem muito efeito também tá, então são muitos efeitos que vocês podem estar usando, também usando a criatividade e fazer vários vídeos muito legais, tá, então tudo esses efeitos e elementos você encontra tudo no Filmora tá, que é um programa muito bom de edição e criação de vídeos, tá, então olha só, então pessoal, aqui pode ver que em filtros, em efeitos, a gente tem aqui 570 efeitos né, tem vários aqui né, ele traz todos detalhados, em elementos então eu tenho aqui 2.513 elementos, que é um número bem grande de elementos, dá para fazer muita coisa bacana tá, então pessoal, se vocês querem saber mais sobre como criar vídeos com efeitos, então podem deixar na descrição do vídeo para mim saber e vou procurar fazer mais vídeos, interagir mais com esse estilo de vídeo relacionado com efeitos e elementos para vocês, beleza? Muito bem então pessoal, espero que vocês tenham gostado aí tá, como eu já frisei, é uma ideia para você entender e vai ver quantas formas e elementos e efeitos que o Filmora tem tá, então para você claro, depois já ter aí uma iniciativa de ter uma criatividade, usar a sua criatividade para usar e criar vários vídeos com efeitos e tudo mais tá, então, espero que vocês tenham gostado aí dessa iniciativa para você começar a fazer vídeos com efeitos, tá bom? Olha só, ali na descrição do vídeo pessoal tem um ebook de vídeo marketing bem legal para você baixar, é de graça, não te custa nada, vai lá, clica lá e baixa esse vídeo de vídeo marketing para ti, tem ideias bem legais lá de vídeos tá, edição de vídeo e tudo mais, então não perde tempo, desce ali na descrição do vídeo e já aproveita. Olha só, e tem muita coisa legal agora, aqui tem novidade no canal tá, então ali embaixo também do lado do botão se inscrever tem agora, ou seja, membros, então sim, tem vários benefícios bem especiais para quem é membro, então clica ali, vale a pena e confira os benefícios que você pode ter sendo um membro aqui do canal. Beleza, pessoal? Então, fico por aqui e até mais!